Nós tivemos um aumento em torno de 46 a 48% no número de eleitores na Flórida. O nosso colégio eleitoral é em torno de 34 mil pessoas. É a nossa esperança de mudar o Brasil, porque o Brasil vem de alguns anos aí terríveis. Então a chance é essa. Se não mudar agora, eu creio que vai ser muito difícil a gente ter outra oportunidade como essa de hoje. Então estou aqui fazendo a minha parte. Vim no primeiro turno e estou aqui no segundo. E a esperança é muito forte. Eu votei no Haddad, porque eu acho que era a melhor opção, entendeu? Eu acho que a gente precisa de paz, a gente não tem que botar arma na mão das pessoas. Eu acredito muito nisso e por isso eu estou votando no Haddad. Eu acho que é a melhor possibilidade para a gente agora. Eu não acredito na violência, eu não acredito na ditadura, eu não acredito em nada disso. Eu mais ou menos vivi um pouco disso no Brasil e acho que não é uma boa para a gente agora. E por isso eu votei no Haddad. Vamos ver o que dá, né? Muito feliz, muito contente de estar podendo participar disso que, na verdade, é mais do que um compromisso cívico. É uma grande festa que a comunidade brasileira tem realizado, exercendo seu direito e sua obrigação de voto. É mais que obrigação. É um direito que as pessoas têm de escolherem o seu futuro presidente.